Oi filho malta, cá estamos nós então aqui mais um vídeo world class e hoje finalmente vamos então aqui abrir uma caixinha, uma caixa inteira de 50 saquetas que sim está à venda nas lojas, só irem às lojas e perguntar se tem logo caixas inteiras para vender que eles naturalmente ficam mesmo contentes de vender logo uma caixa inteira porque é logo como podem ver 50 euros, não há cá descontos, portanto 1 euro cada saqueta, apenas 5 cromos, portanto é uma coleção que sai barata, mas também não é uma coleção muito grande, é uma coleção bonita. apesar de não ter muito a ver com o contexto atual em que estamos a viver, que é mais dedicado ao euro, não é? Que nesse caso é tops, portanto a Panini para fazer concorrência fez então esta coleção world class com a sua licença FIFA e por isso dedicada aos campeões do mundo, mas depois também pensou em Portugal e fez então a edição exclusiva que até está aqui a dizer, como podem ver aqui na caderneta Special Edition Portugal, portanto tem os 8 campeões do mundo e também cromos exclusivos de Portugal que saem apenas por cá e também na Espanha, porque visto que isto é uma edição ibérica, vamos lá então ver, portanto esta caixinha, como eu disse então 50 saquetas, bem fechadinha ainda, com 2 selos e tudo, bora lá então, começar já de imediato, vamos fazer uma abertura mais rápida, não é? Porque já vimos muitas saquetas, principalmente naquele vídeo do Best of the Best, que envolveu praticamente uma caixa inteira, mas pronto, hoje sim vai ser uma caixa inteira mesmo, 50 saquetas seguidinhas, geralmente agora têm em face aberturas de uma caixa inteira logo de uma vez, mas esta aqui, como tem apenas 5 cromos, acho que serve perfeitamente, dá para fazermos isto num vídeo e não vai demorar assim tanto tempo, bora lá então começar, malta, vamos ver então, se calhar, lá está, muitos cromos de Portugal, mas também quero ver muitas lendas, que é sempre aquilo que eu mais gosto de ver Começamos então aqui com a Kimi, já sabem estes cromos, são aqueles cromos de line-up, que aparecem em todos os clubes, Portugal não sei se tem, acho que Portugal não tem, é o único, lá está, como não faz parte neste caso da coleção original, é uma edição exclusiva por cá, acho que não tem Temos então aqui Diogo da Louca, vamos colocar aqui também os portugueses, podem ficar aqui, vamos deixar aqui, 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 sim, depois temos emblema do Brasil, não sei se deixamos emblemas também, se calhar podemos deixar sim, vamos deixar aqui os emblemas, depois temos aqui um vencedor antigo, em 1934, que foi a Itália, a Itália quando ganhou em 1934, vamos pôr mais aqui as saquetas deste lado, e colocar então aqui estes cromos, e depois temos o Krug, jogador a um mão, vamos lá, minha voz ainda continua um bocadinho rouca, Esta parte final está a demorar um bocadinho, a curar o resto, mas por agora acho que serve perfeitamente ainda para estar aqui a falar, temos então aqui Casimir, mais uma vez estes cromos, e acho que foi a última vez que também aconteceu, foi com o cromo do Casimir, vejam bem estes cromos, por isso é que eu não gosto, que este rebordo preto até fica bonito, não digo que não, mas depois acontece isto, quer dizer, se há problemas, nota-se logo qual é o problema, fica logo aqui tudo esbranquiçado, portanto as margens brancas são sempre as melhores Temos então Casimiro, nem sei se vou deixar aqui capitão, se calhar não, se calhar não vou deixar aqui capitão, não sei que seja, por exemplo, o nosso capitão, claro, temos o logotipo da Panini, depois temos aqui a Sérvia, da Itália, temos Teo Hernandes, França, e mais um emblema, cá está, emblema da Inglaterra, isto parece assim um bocadinho estranho, mas sim, vamos lá, Vê se é desta, calha o Ronaldo, ainda não me calha o Ronaldo, e ele tem dois cromos, tem o cromo normal e tem o cromo capitão, temos então aqui a Raspador e Itália, Mbappé, que é uma grande ausência na cadraneta da Topps, depois temos aqui a Areola, guarda-redes francês, Watkins da Inglaterra e Kingsley Coman, França, vamos lá Olha aqui um Topkeeper do Uruguai, guarda-redes Sérgio Rochê, depois temos capitão Messi, lá está, pois é o Messi, não é, eu sei, é o Messi, mas se eu não coloquei Casimiro também não posso colocar Messi, epá, ok, eu vou ser justo nesse aspecto, portanto ou coloco um, ou coloco os dois ou não coloco nenhum, por agora vamos colocar, vamos colocar aqui em baixo, fica aqui E portanto tínhamos mais Jordan Pickford, guarda-redes inglês, Gabriel Magalhães Brasil e Gavi Espanha, vamos lá, uma coisa que naturalmente eu tenho sempre de dizer é que a Panini tem a licença de todas estas reflexões, ao contrário da Topps, a Topps não tem a licença para Itália, Espanha, não, Itália, Alemanha, Inglaterra e França, a Espanha tem Temos então aqui Portugal, Portugal também tem, do Euro, mas pronto, Showtime, este é capaz de ter o cromo português que mais me sai, vamos pôr aqui Depois temos então aqui Rodrigo Brasil, temos Anderson, Inglaterra, mais Inglaterra aqui com o Luke Shaw e também temos este cromo que do Alejandro Garnache, não sei se vou deixar aqui Mas pronto, vai ficar por agora aqui, podemos deixar aqui Porque há muitos cromos especiais aqui A Panini nesse aspecto não é assim muito Muito forreta nestas coisas Coloco cromos especiais e até saem em boa quantidade Pelo menos em tão boa quantidade como os cromos normais Temos então Bastoni, depois temos Franca Armani, guarda-redes Da Argentina Gol Machine aqui do Altaro E depois temos aqui mais um especial Que é o Fresneda, olha cá está, Fresneda, já me tinha saído, eu sei Já me lembro dele E depois temos Marcos Turramp, da França Vamos lá Ora, o que é que temos agora aqui? Gava, não é? Exato, Gaia, Gaia, desculpa, jogador de Valência, sim Depois temos então o Rocher, guarda-redes do Uruguai, já tinha saído há bocado o especial Deu? Não, não foi especial Era especial? Não, não era especial Depois temos então aqui Fratesi da Itália Temos aqui o Altaro da Argentina E cá está, mais um embolema agora da Espanha Falta o nosso, não é? Falta o nosso Quer dizer, nós temos embolema, não temos Ainda tem que ver bem a caderneta Vi no Sartarpec e acho que não voltei a pegar nela Ah, e foi depois por causa daquela questão da Suíça Daqueles, dos países fundadores da FIFA Temos então aqui sinergia A parte inferior com o Rudiger e Sula Depois temos aqui o Pedri, Showtime Temos Gundogan da Alemanha Pois cá está, quando a Argentina ganhou em 2002 Temos que colocar aqui E depois temos então o Fabiano Ruiz da Espanha Vamos a mais uma Ora bem, temos o Rodri da Espanha Depois temos aqui mais Espanha Nicolim Supersonic Temos aqui mais um vencedor de 54 Foi quando ganhou a Alemanha Apesar deste símbolo aqui Deixem-me ver Deve ser Acho que isto foi na Suíça, não é? Acho que foi um mundial que foi na Suíça Depois temos então aqui Emiliano Martínez E por fim Darwin Aqui do Uruguai Vamos lá Uma coisa engraçada Não tem nada a ver com isto Mas lembrei-me Pelos vistos Também está a sair a coleção da Copa América Apenas Estados Unidos México E naturalmente países sub-americanos E tudo E já ouvi dizer Que o Cadence Aqueta Traz sempre pelo menos Um jogador do Uruguai Sempre Portanto o Uruguai é aquela seleção Que está sempre a sair Que é uma coisa estúpida Pelo menos desta parte da Panini Devia ter feito as coisas mais Mais aleatórias Mas não A forma como eles às vezes fazem Depois pode dar aso Aconteça isto Temos então aqui Top Keeper Gigi Donnarumma Depois temos aqui Rock'n'Roll Rodri Temos aqui Eduardo Kamavinga Depois temos aqui Mais um vencedor World Class Mas isto não vou colocar Este terceiro lugar Interessante Isto é o quê? Ah, Mundial de 2018 Até que é que ganhou o terceiro lugar Agora já não me lembro Ah, foi a Bélgica Não foi? Foi a Bélgica Que ficou em terceiro Sim E depois temos então aqui Oh, olha cá está Lendas Finalmente Miroslav Close Vamos Epá Vamos colocar Queria colocar até aqui Porque eu gosto de destacar aqui Mas sim Vamos colocar aqui E depois os emblemas Vamos Porque vamos ter que começar Obviamente A colocar cromos uns em cima dos outros Não vai caber aqui tudo Como é óbvio Vamos lá Marquinhos Brasil Oh, olha cá está João Neves João Neves Não sei se há uma vez Me saiu João Neves Vamos pôr aqui Sim A ver se arranjamos aqui espacinho Sim Mais ou menos Mais ou menos Tentar aqui arranjar espaço Para mais uma lenda E pôr aqui os portugueses Aqui também para baixo Por exemplo Sim Vai ter que ficar assim Vamos tentar pôr assim Desculpem lá Agora estar aqui a perder tempo Assim Pronto Temos então aqui 1958 Quando Pelé Exato Este é o Pelé Não é? Está lá aqui Quando o Brasil ganhou O seu primeiro título Pelé ainda muito novinho Vamos deixar aqui Vamos começar Por cima sim Porque eu quero deixar aqui Espaço para outras coisas Depois temos aqui A Ita Nandes O jogador uruguai E cá está Mais um vencedor 1982 Quando a Itália ganhou Bem Por agora vamos colocar aqui Até fica na horizontal Pronto Fica bem Fica giro por acaso Não fica? Fica fixe Fixa fixe Era se fosse em ordem cronológica Mas não Não vou perder tempo com isso Vamos lá Está complicado Temos então agora aqui Olha o Deckman Rice Depois temos aqui Bastoni Depois temos Kai Walker Temos também Cristiano Romero E Jorginho Este nem teve especial nenhum Vamos lá Foi para despachar É rápido O que é isto? The Game Changers Porra Fazer um Chrome Só por causa disso Ok Isto é o número 2 Sim Ok Está bem Está bem Depois temos aqui O Pamecano Temos também Nicolás González Temos Piquerez Do Uruguai E temos Marcos Rashford Inglaterra Mais um Sem especial Ora bem Mais lineups Temos então aqui Gnabry Temos aqui Gabriel Jesus Temos Bem Está sempre a virar Raspador Itália O Garte Olha o Garte Uruguai E Kimish Mais um Sem especial Interessante Três saquetas seguidas Sem especiais Então E temos novamente Rashford Agora com um lineup Alexander Arnold Ah finalmente Aqui um especial Do Agostino Roberto Vamos colocar aqui Vai ficar aqui Depois temos O Naisimon E temos Ilkay Gundogan Vamos lá Então Dá para abrir assim Eipa Então Esta saqueta Está estranha Vamos lá Eipa Ai Que chatice Temos então Sinergia Berardi com Kiesa Depois temos Com D E mais um emblema Emblema da Alemanha Agora vamos colocar aqui Depois temos Duas lendas Para terminar Esta saqueta Muito fixe Diego Forlan E também Cafu Cafu Grande lateral direito Talvez o melhor lateral direito Que o Brasil já teve Sem dúvida Digo eu Digo eu Mas pronto E Diego Forlan Bem isto agora Vou colocar aqui Aqui ainda por cima Assim não logo dois Vamos colocar assim Vamos alternando Não é Às vezes três lendas Dois emblemas Enfim Vamos lá Português é que está complicado Está lá a espera que saísse mais Já Temos até um Berardi Temos Sané Temos Bem Gossens Temos aqui quando A Alemanha ganhou Em 2014 Agora temos que colocar assim E temos Pedri Em Espanha Vamos lá Sempre para andar Sempre para andar Malta Não sei quantas é que já abrimos Mas acho que ainda não vamos a meio O que é que temos agora aqui A Gnabry Novamente Já não tinha saído Ou será que saiu o cromo normal dele Enfim Super Sonic Aqui do Ronaldo Araújo Esta está gira por acaso Olha com o Otamendi Otamendi Ah esta é da sinergia assim Otamendi com o Romero Depois temos aqui Olha o Rubén Alvarez E temos quando a Espanha venceu Em 2010 Não é Apesar de não estar aqui a dizer É interessante Porque às vezes está Outras vezes não está Não sei se aqui há alguma coisa Mas não Não está aqui em 2010 Ok Vou colocar aqui na mesma Mas deve ser o tipo cromo Vamos lá Estas vezes atrapalha Ah finalmente mais portugueses Diogo J Vamos colocar agora aqui Depois temos Harry Kane Temos Fodan Temos Locatelli E temos Scamaca Scamaca que foi um pesadelo para o Sporting Não é? Na Atalanta Vamos lá Top Keeper Cá está Diogo Costa Muito fixe Muito fixe Nem sei se uma vez me tinha saído este Vou colocar aqui Depois temos Declan Rice Novamente Sim este sim Tinha saído há bocado Top Keeper da Espanha O Nice in Mont Temos Thomas Mover E temos o André Sou honesto Não conheço este jogador Pelo menos assim André Não é? Não é um nome que fica muito Na cabeça Só se chamar-se assim André Muito bem Temos então aqui Di Marco Di Italia Cristiano Ronaldo Finalmente Cá está ele O bicho Muito bom Pronto Finalmente já saiu Agora só falta O Chrome Capitão Deu Depois temos a Sérvia Temos Giroux E temos mais uma lenda Ora Por acaso Ex-companheiro de equipa Que também Enfim Não se tem andado muito bem com ele Mas pronto Enfim Há coisas assim Ora bem Vamos colocar agora aqui Wayne Rooney Não sei se poderá ser considerado Uma lenda Wayne Rooney Pelo menos em termos mundiais Só porque é da Inglaterra Mas ele não potenciou Aquela geração da Inglaterra Que ganhou Mais valeu ter posto Por exemplo Bobby Charlton Ou o guarda-redes Que agora não lembro do nome dele Era o Banks Acho eu Enfim Temos então aqui França Com o Man Depois temos Rock'n'Roll E o Zou Fernandes Temos o Mike Manhan O dos guarda-redes Mais valiosos hoje em dia Este sim Beckenbauer Sem dúvida Foi um dos que Ajudou a Alemanha A ganhar Em 1974 E depois temos aqui O De La Cruz Uruguai Aliás Ele está aqui a dizer Já agora Está aqui a dizer Cá está a título O 74 O Rúnia por exemplo Não tem Tem um tracinho Pois o Cafu por exemplo Tem 94 2002 O 4-1 por exemplo Também não tem Enfim É muito divertido Estes jogadores Mas acho que fazia mais sentido Serem jogadores campeões do mundo mesmo Acho que aí sim É que fazia todo o sentido Ora bem Temos Oliveira Uruguai Theo Hernandes Depois temos Gonçalves Vem ser só lineups Mas agora finalmente vem Lenormandes Espanha E por fim Berardi Itália Vamos lá Ora o que é isto Gol Machine Aqui com o Ailferro Torres Muito bem Olha o Lionel Messi Lineup Depois temos aqui Showtime O Ronaldo também deve ter Não Nós não temos lineup Não Senão ia dizer que o Ronaldo Também aparecia Portanto o Ronaldo Acho que ele tem dois crobs mesmo Acho eu Enfim Depois temos Showtime Aqui Bellingham Que ainda não tinha saído hoje E depois temos então aqui Lautaro Matal Sim senhor A título em 90 Foi um bom Como é que eu ia dizer Um bom sucessor de Beckenbauer E depois temos então aqui Lionel Messi Cá está Tinha saído Que saiu agora Não foi Foi exatamente A mesma saqueta Dois Messi Muito bem Saqueta maravilha Para a malta que adora o Messi Também para mim Que não sou particular fã do Messi Mas claro que sim Gosto obviamente Sempre de ver Foi sem dúvida alguma Dos melhores jogadores De sempre Sem dúvida Top 5 Por isso não houver aqui As discussões Não é Mas pelo menos top 5 Sem dúvida Apesar de ser De longe O que tem mais bolas de ouro Mas Enfim Discussões Eu para mim acho que Metade das bolas de ouro Que ele ganhou Não foram merecidas Mas pronto Isso é a opinião minha Temos então O Pame Cano Depois temos aqui Quando Ok Isto foi no França 98 Mas foi A Dinamarca Não sei Dinamarca deve ter feito Algum brilhareto Agora não me lembro Sinceramente só me lembro da final Dos dois finalistas Que foi então a França E o Brasil Claro Depois temos Phil Foden Temos Bruno Guimarães E cá está Mais uma lenda Gigi Buffon Claro que sim 2006 O título Um dos grandes Como é que eu vou dizer Grandes culpados Entre aspas Do título italiano Ele e o Canavar Sim o Canavar Ganhou até o melhor jogador Do mundo nesse ano Temos então aqui Cá está Darwin Com Pelistre Isto é o Pelistre Tenho quase a certeza Mas pronto Deve ser sinergia Depois temos aqui Álvaro Morata Temos mais uma lenda Não não é lenda Este é o Victor Rock World Class Vamos colocar Não agora vamos colocar aqui Nunca mais ser o Capitães É verdade Temos aqui mais um World Class O Mal Augusto Tem que nome estranho mesmo E pois Buongiorno Buongiorno Não é Aqui da Itália Vamos lá Ora bem Temos McAllister Ui Aqui ainda tem saqueta Já está a começar a ficar Uma pilha enorme Aqui do meu lado direito Depois temos Maradona Uma das imagens mais míticas Dos mundiais Claro Maradona quando ganhou O seu título em 86 Depois temos Com muita polémica É verdade Temos Bocaio Saca Inglaterra Fresneda novamente Portanto repetido Depois temos aqui Ora Isto deve ser daquilo Das federações Digo eu não é Portanto o número 352 Mas enfim Agora não lembro Mas isto é Suécia Parece-me ser Suécia Deve ser sido Dos países fundadores Não sei Se havia de colocar aqui Aqui há espaço Mas nunca mais está em capitães Mas pronto Vamos colocar agora aqui Vai ficar aqui E vamos a mais uma Portanto não sei quantas é que faltam Malta Mas ainda deve faltar E umas 20 Digo eu Se calhar vou tentar Fazer isto mais rápido Eu sei Mas é tão fixe ver estes cromos Temos Jordan Pickford Depois temos aqui Talia Fico Temos Griezmann Olha cá está ele Isto áreas dentuças E Trippier Da Inglaterra Vamos lá Gigi Donnarumma Depois temos Rock'n'Roll Varela Temos Brant Que boeda estranha Depois temos John Stones E por fim Joel Hinton Vamos lá Sempre para andar João Félix Realmente portugueses Não estamos ainda com muitos Mas acho que vão começar a aparecer João Félix então vai para aqui Temos então Capitão Finalmente Aqui com Donnarumma Vamos pôr isto Estou aqui os cromos Para não chatear Temos aqui Mark Underterstegger Temos Kerry Kane E temos Valverde Vamos lá Falta o nosso Falta o nosso Capitão Já saiu Mas o que era o cromo Aqui especial dele Temos Ter Stegen Temos Valverde Temos quando a Argentina Teve o seu primeiro título 78 Ainda sem Maradona Mas com quem pede Isto tudo Portanto ora bem Vamos tentar Isto já está cheio Vamos ter que pôr agora aqui Depois temos aqui Camavinga novamente Repetido E Bentancur Não sei a quantidade de repetidos Enfim Mas Veremos no final Se quiserem depois Eu obviamente não vou fazer No final do vídeo Termina a abertura E acabou Mas depois Se quiserem perguntar Eu depois posso responder Se já tiver ordenado Às vezes posso não ordenar logo Temos então Kevin Trapp E também com uma China Kijiru E temos Xavi Bem dois Xavi e Beckham Cá está Beckham mais um inglês Que está aqui com lenda Mas não tem títulos Apesar de ter sido uma lenda Como jogador Mas em termos mundiais Não me parece que tenha sido muito lenda Mas Xavi Sim senhora Claro Título em 2010 Talvez o seu melhor ano Como jogador também E mais um título 2002 Olha cá está Quando o Cafu Ergueu a taça O último título Do Brasil também Vamos colocar aqui Vamos lá Top Keeper Cá está Emiliano Martínez Dos meus guarda-redes Não favoritos Depois temos aqui Sinergia Turram Turram E Rabiot Não sei Parece-me o Turram Rabiot Tenho a certeza Turram Não sei se será o Turram Mas pronto Temos então aqui Rudiger Temos Nico Williams E temos Rafael Veiga Há aqui muitos jogadores brasileiros Que eu já não conheço Já não acompanho assim tanto Há aqui muitos jogadores brasileiros Que eu já não conheço Geralmente até jogadores Que lá está Que ainda atuam no Brasil No Brasileirão Isso tudo Campeonatos estaduais Temos aqui Laporte Pepe Cá está Mais um Depois temos aqui Sinergia Morata E Dani Olmo Depois temos aqui Alejandro Balde E também 98 Quando a França ganhou E vamos colocar então aqui Isto deve ser Estes cromos Que aparecem aqui Mas não têm Digo eu Que deve ser Das tais federações Não é A Dinamarca Aparece ali O que não me parece Que a Dinamarca Tenha feito grande coisa No Mundial 98 Mas deve ser isso Das federações fundadoras Temos então aqui Lucas Hernandes Já tinha saído há bocado o irmão Ramsdale João Palhinha Cá está Bora Portugal Desculpa capitão Mas vais ter que ficar para trás Nicola Varela E por fim Molina Argentina Vamos lá mais uma Ora bem Temos então aqui O showtime aqui do Griezmann De Lorenzo O sinergia De Otamendi Com Romero Tinha saído a parte superior há bocado Depois temos Ferran Torres E também Vecino Vamos lá Não sei quantas é que faltam Mas uma dúzia ainda deve faltar O que é que temos para aqui Temos uma Goal Machine Aqui do Raspador E depois temos Gavi Temos também Jiménez Depois temos aqui mais uma Lenda Não Não é uma Lenda Não É Alan Maturo Isto é para os jovens Não é? Digo eu Vamos colocar Sei lá Vai colocar aqui Há tanto espaço aqui ainda E temos 1950 Sim Aparece aqui a data É porque deve ter sido um vencedor 50 O que é que ganhou em 50 Uruguai? Foi Uruguai Não foi? Foi o seu segundo título Uruguai Porque acho que foi Uruguai Itália Itália Depois a pausa por causa da Segunda Guerra Mundial E Uruguai Foram os primeiros Sim 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 É isso mesmo 50 foi Uruguai Novamente O seu segundo tipo Vamos lá então Aqui com o Nicolas Sul Depois temos Sinergia Jack Rilish Foden Temos aqui A Holanda Talvez por causa de ter sido País fundador Mundial de 2010 Apesar de ter sido vice-campeão Não sei É uma coisa que 350 Já agora vou ver aqui este número Só aqui rapidamente 358 É deve ser isso Os fundadores Quase certeza Este por exemplo Deixa-me ver É exatamente É com a certeza que são os fundadores Por causa disso Colocou uma imagem qualquer E pronto Depois temos então aqui O Hoffman E por fim o Dogui Jogador Da Itália também Praticamente nunca ouvi falar dele Já ouvi o nome Mas nunca ouvi jogar Pelo menos que me lembre Ora bem Gol Machine aqui Com o Gabriel Jesus Depois temos Araújo Mas não é o Ronald Araújo É o outro Araújo Depois temos aqui O Jonathan Ta Vamos virar isto Temos Di Marco E temos Gabriel Jesus Vamos lá Anda lá Capitão Ronaldo Bora lá Só saíram 3 capitães E são 9 Portanto os capitães Estamos aqui a complicar Temos que esconder Cá está Supersonic Rafael Leão Mais um aqui Semi especial Neste caso Temos aqui a França Em 2018 Isto também deve ser Cá está É dos países fundadores Digo eu Vamos Epá isto está mesmo a apertar Vamos por aqui Depois temos aqui Florian Virte Temos Rodri E acabou Vamos lá mais uma Portanto Acho que já entrámos Nas últimas 10 Sim Ora bem Temos Rock'n'Roll Manuel Ugarte Um dos meus jogadores favoritos Claro Não fosse eu Sporting Cristian Depois temos Cá está mais um emblema Emblemas tinham parado Mas agora temos aqui da França Vamos por aqui Depois temos Dani Olmo Temos Pezzella E temos quando a Argentina ganhou É repetido este Já tinha saído há bocado Até ainda se está a ver aqui um bocadinho Vamos colocar até aqui Vamos lá Messi já saiu para caraças O Ronaldo É que é complicado aqui Claro que há mais cromos do Messi Faz sentido Não é por causa de ter ganho o Mundial Bellingham Vamos virar este Temos Grossa Temos mais um jogador Recente Não é? 2006 Pafundi Que arraio de nome Pafundi Ok Depois temos mais um Olha o Hendrick Este sim Este é bem conhecido Claro E Marcos Acunha É jogador do Sporting Ele está de uma sefira Não é? Vamos lá João Cancelo Já tinha saído Ou será que foi numa abertura anterior Eu acho que ele saiu numa abertura anterior Aqui acho que ainda não saiu Vamos pôr agora aqui Depois temos novamente repetido este Este já tinha saído há bocado Giro Imóvel Este também tinha saído há bocado Franz Beckenbauer E temos Olha o Brunner Brunner Acho que eles dizem como Como se fosse um R Assim como se tivéssemos dois R's Brunner Vamos lá mais uma Capitão Mais um capitão Mas não é o que eu quero Mas pronto Obviamente Vamos colocar aqui O Gundogan Depois temos aqui Sebastián Cáceres Temos a Subfati Temos Casemiro E temos Palácios Vamos lá É pá Aquele Ronald Não é na sério Estamos a achar Entramos nas últimas 5 Porque muitos parecem-me ver ali 5 A faltar Temos até o Supersonic Aqui do Kyle Walker Capitão Donnarumma Quer dizer Ainda por cima sai Capitães repetidos Vamos pôr até por cima assim Depois temos Musiala Temos Klaus E temos Kyle Walker Novamente Mas saiu foi Exato o Supersonic Vamos lá Ai ai é sério Ronald vá lá Bora lá Bora lá Ora o que é que temos para aqui Temos Ederson Agora reis brasileiro Sué Temos mais um Capitão E não é o Ronaldo Sério Por favor Ronaldo Depois temos Di Lorenzo E temos Lautaro Martínez Faltam Já agora Vamos ver 4 Vamos lá Seria épico vir na última saqueta Isso é que era Mesmo para terminar bem Esta caixa Temos aqui mais um Showtime Aqui da Itália Depois temos aqui Com o Aqui essa claro Depois temos sinergia Olha cá está Torreiro-me já viou Tinha razão Depois temos Darwin Núñez Temos Álvaro Morata E temos Jamal Musiala Poça Ele aqui ainda parece Mais novo do que é E ele já tem mais de 20 anos Mas mesmo assim Eu dava-lhe ali 15 Mesmo cara de miúdo Cá está Mais um Tuga E um dos O Gonçalo Ramos Agora de repente Parecia o Bernardo Por isso quer dizer Que era um dos motores Da seleção hoje em dia Mas não Maguire Temos então sinergia E cá está Núñez Pé-Listre E pelo menos tem acertado Nos jogadores E temos 2018 Quando a França Ganhou Esta já tinha saído Há bocado Ainda não Já não sei E depois temos aqui Epa Faltava este Sim senhora Se tínhamos Maradona Também tínhamos Ter aqui Pelé Muito bom mesmo Este nunca me tinha saído Muito fixe Grande imagem mesmo Grande imagem Portanto cá está Pelé com 3 títulos 58 62 Tenta O jogador Se não me engano Mais titulado Dos mundiais Vamos à penúltima Pronto Já não é muito mal Pronto Já saiu Pelé Fixe Estava a faltar Ai a sério Outra vez Pelo menos Este grão está bom Já está todo Rebentado Aqui nas pontas E nas margens Pronto Este pelo menos está bom Sim está ali até ainda Depois temos Lucas Hernandes Temos Vini Júnior Temos Gabriel Magalhães E Vítor Roque Bem isto é Secreta Brasil Vamos à última É aqui que veio o Ronaldo Tem que ser aqui que veio o Ronaldo Mas vem Vem ao Bruno Vem ao Bruno Vem ao Bruno Bruno Donnarumma E bem Espera aí Calma Bruno vai para aqui E vem o Otávio também Mas o Otávio já tinha saído E não temos Ronaldo Infelizmente Temos Calvini Declun Rice E Donnarumma Infelizmente não temos Capitão Ronaldo Aliás Acho que sim Acho que temos Um crombo dele Não é? Capitão Mas pronto Mais uma vez Está complicado sair Esse crombo Está complicado sair Mas pronto Não deixa de ter sido Uma grande abertura Malta Muito fixe mesmo Adorei mais uma vez Ver estes cromos Relembrar mundiais Apesar de novamente Ter de dizer Que não é o contexto certo Era só daqui a dois anos Mas daqui a dois anos A Panini vai fazer A coleção do mundial E com a certeza Que vai fazer Uma coleção Completamente aborrecida Como tem sido Costumo fazer Mundiais e europeus Porque lá está Vendo sempre Portanto eles não se vão Dar ao trabalho Fazer uma coleção destas Eles fazem esta coleção Que é muito boa Porque sabem Têm que vender Têm que puxar O pessoal a colecionar Não é uma coleção De mundial mesmo Agora quando é Coleção de mundial Eles aí não se importam Fazem uma coleção Ali às três pancadas Como se chama dizer E então A malta compra na mesma Não interessa Pode até só ter lá Desenhos Dos jogadores A malta compra na mesma Se for a coleção oficial Do mundial Mas pronto De resto Os cromos em si Que saíram hoje Muito fixe Mesmo porreiros Infelizmente não sei Que lá está O cromo capitão de Ronaldo Então tinha sido Uma abertura épica Tivemos aqui Lá está Para quase no final Este cromo do Pelé Também sim O cromo do Maradona Portanto Supostamente Os dois melhores jogadores Em termos de mundiais A meu ver Pelo menos o Pelé O Maradona Não sei se foi tanto Se calhar pelo impacto Que teve na Argentina Mas o Pelé Sem dúvida alguma Melhor jogador Sempre em mundiais Porque ganhou três títulos Mas pronto Malta Espero que tenham gostado Aqui de mais uma abertura Sim já sabem O vosso gosto Muito importante Os vossos comentários Também sempre bem vindos Podem deixar então Nos comentários De onde estou Fazer a coleção Se está complicado Fazer Eu acho que não Esta equação Não me parece assim Muito difícil de fazer Mas deixem-me aí os comentários Subscrevam o canal Se ainda não tiverem subscrito E encontramos em mais vídeos Ok? Fiquem bem E até à próxima Tchau